Deus está aqui, neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento Ei, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar O teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo No mundo a vez de ter Muitas aflições Disse o Senhor Mas coragem Eu venci o mundo Aflições Tormentos Sofrimento Cruz Todas essas realidades Fazem parte Do seguimento de Cristo Quem quer ser meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E venha Sofrimento faz parte As angústias Próprias dessa vida Fazem parte Da nossa caminhada com Deus Mas obrigada Senhor Porque o Senhor não nos deixa sozinhos O Senhor não permite O Senhor não deixa que caminhemos sozinhos Em nenhuma das situações que estamos passando O Senhor se faz presente Porque assim o Senhor prometeu Que estaria conosco Que estaria conosco todos os dias Até o fim dos tempos São palavras bíblicas São passagens É a Tua palavra Senhor Que agora Entra de cheio Na nossa realidade No real do nosso viver E nós te louvamos E nós te louvamos pela Tua presença Real Senhor Em cada uma dessas situações De doença De traição De humilhação De tormentas De tragédias De perdas O Senhor está conosco Ainda que venha A noite traiçoeira A noite escura Os vales tenebrosos Os vales de lágrimas O Senhor está comigo E me ensina A dar sentido A todo este sofrimento Não chorar por chorar Sofrer por sofrer Mas ofertar As lágrimas E os sofrimentos As dores Por aqueles que sofrem Muito mais que nós Mas também para completar Em Vós Senhor Todas as dores Pelas quais passaste Por causa de cada um de nós Nós queremos aqui Senhor Oferecer Entregar Dores Problemas Sofrimentos Esperar de Ti Toda a graça Toda a força necessária Para superar Suportar E atravessar Todo este momento Com a Tua graça E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Eu não sei se você chorar Eu não sei se você chorar Mas Deus te quer E ainda se vier Eu não sei se eu chorar Para sempre, em teu ventre, ó Maria, Virgem Pia, aceite ser minha mãe. Clemente, Gloriosa, Rainha de todas as dores, Maria, aceite ser minha mãe. Mãe, Guarda-me para sempre, em teu ventre, ó Maria, Virgem Pia, aceite ser minha mãe. Clemente, Gloriosa, Rainha de todas as dores, Maria, tu és a dona do meu coração, és a mulher da criação, a esperança da igreja, a alegria do cristão, és a mais bela das mulheres. A grande mãe de Deus, em ti vivemos e choramos, eis aqui o consagrado teu. Teu coração reinará, ó Maria, e nem a miséria da minha alma impedirá. Tuas pegadas, ó Virgem, pra sempre serão a esperança da igreja da terra. Tu és a força e a dor no Calvário, quem desejou sem poder ter a cruz. Com teu manto e teu véu encharcados do sangue de Deus. Teu coração reinará, ó Maria, e nem a miséria da minha alma impedirá. Tuas pegadas, ó Virgem, pra sempre serão a esperança da igreja da terra. Tu és a força e a dor no Calvário, quem desejou sem poder ter a cruz. Com teu manto e teu véu encharcados do sangue de Deus. Com teu manto e teu véu encharcados do sangue de Deus. Com teu manto e teu véu encharcados do sangue de Deus. Com teu manto e teu véu encharcados do sangue de Deus. Amém. 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 Eu não tenho nem ouro, nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a Ti buscarei outro mais. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse. Amém. Amor que almeja seguir amando. Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a Ti buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ansia eterna de almas que esperam. Senhor, bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a Ti buscarei outro mar. Amém. 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 Estará sozinho Pois Ele está Muito mais perto Do que podemos imaginar Tem que buscar em pessoas lugares O que só Deus pode te dar Um amor de verdade Deus nunca te deixará sozinho Ele te ouve Deus escuta a sua voz Fale com Ele Ele sabe o que é melhor Pra que buscar em pessoas lugares O que só Deus pode te dar Um amor de verdade Deus nunca te deixará sozinho Ele te ouve Deus escuta a sua voz Fale com Ele Ele sabe o que é melhor Ele te ouve Deus escuta a sua voz Fale com Ele Ele sabe o que é melhor Pra que buscar em pessoas lugares O que só Deus pode te dar Um amor de verdade Um amor de verdade Deus nunca te deixará sozinho Ele te ouve Ele te ouve Deus escuta a sua voz Ele te ouve Ele te ouve Ele te ouve Deus escuta a sua voz Valir com ele E ele sabe o que é melhor Não dá Mas pra voltar O barco está em alto mar Não dá Mas pra voltar O barco está em alto mar Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá Não dá Nem mais pra ver O porto que era Seguro Seguro Eu sou Impulsionado A desbravar Um novo mundo Não dá Mas pra negar O mar é Deus E o mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva Que me leva pra frente Que me leva pra frente É o amor de Deus É o amor de Deus Obrigado 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 Padre Léo Espere por nós No céu Não dá mais pra voltar O barco já está Em alto mar Intercede por nós Contamos com você Padre Léo Se coroado foi Com espinhos Seja hoje Coroado por nós Se a cruz Feriu a ti Que ela Fira a mim Meu amor Se coroado foi Com espinhos Se a cruz Seja hoje Se coroado por nós Se a cruz Feriu a ti Que ela Fira a mim Meu amor Eu ponho em ti Meu olhar E me calo Diante do altar Da cruz Só posso chorar Tua vitória Tua vitória Reinará Reinará Eu ponho em ti Meu olhar E me calo Diante do altar Da cruz Só posso chorar Só posso chorar Tua vitória Tua vitória Reinará Reinará Eu ponho em ti Meu olhar E me calo Diante do altar Da cruz Só posso chorar Tua vitória A cruz Reinará Tua vitória Amém. 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 Muito alegre eu te pedi o que era meu partir, um sonho tão normal. Discipei meus bens e o coração também, no fim meu mundo era irreal. Confiei no teu amor e voltei, sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, te dou este pranto em minhas mãos. Mil amigos conheci disseram adeus, caiu a solidão em mim. Um patrão cruel levou-me a refletir, meu pai não trata um servo assim. Amém. 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 Este alguém precisa um pouco de você Uma palavra com certeza vai fazer Esquecer a dor Diz pra ele que Jesus é bem maior Que seus problemas Que sua cruz em relação a de Jesus É tão pequena Pra que chorar? Diz também que o mar às vezes se revolta E que as rochas permanecem no lugar Diz pra ele que a dor é uma resposta Do amor de Deus Diz também que o sofrimento pouco importa Que Jesus se faz presente no sofrer Diz também que foi na dor Que Jesus na cruz por nós se entregou Pra que chorar? Se Jesus está contigo Nos momentos de alegria Ou quando te chegar a dor Pra que chorar? Valorize esse momento Pois até teu sofrimento é precioso Pra Jesus Pode o mar até secar E o sol não mais brilhar Ele não vai te deixar Pra que chorar? Pra que chorar? Se Jesus está contigo Nos momentos de alegria Ou quando te chegar a dor Pra que chorar? Valorize esse momento Valorize esse momento Pois até teu sofrimento é precioso Pra Jesus Pode o mar até secar E o sol não mais brilhar Ele não vai te deixar Ele não vai te deixar Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Não, não há Não, não há Não há Não há mal Que me possa vencer Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Pois tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Nenhum problema Nem meus pecados Poderão superar o amor de Deus Poderão superar o amor de Deus Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande Supremo rei Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande Supremo rei Nem a tristeza Nem mesmo a dor Poderão superar o amor de Deus Nem a tristeza Nem mesmo a dor Poderão superar o amor de Deus Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande Supremo rei Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande Supremo rei Deus é maior que tudo que me acontece Deus é maior que tudo que me acontece Nem a tristeza Nem mesmo o ódio Poderá superar o amor de Deus Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, supremo rei Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, supremo rei Deus é maior, Deus é maior, supremo rei Ele levou sobre si as nossas dores E carregou sobre si os nossos sofrimentos Ferido e brilhado sua chaga Suas chagas fomos criadas Jesus, Senhor e Deus de amor Jesus, o verbo inicial Se fez como você Nasceu, viveu, sofreu Para te tocar Cordeiro Vindo de Deus Pai Para tirar Do mundo o pecado Fez tudo por você O extremo sangue é a cruz Porque te ama Morreu por você Para te salvar e libertar Morreu por você Para te ver sorrir Para te ver sorrir Para te ver cantar Morreu por você Prova de amor maior não há Morreu por você Morreu por você Quis todo o seu sangue derramar Morreu por você Para sua vida resgatar Morreu por você Prova de amor maior não há Morreu por você Se a dor Corrói seu coração Se a vida Só fez você chorar Se o erro e o pecado Te trouxer solidão Ele estende a mão Para ajudar Jesus Sabia de você Jesus Sempre amou você Mesmo na escuridão Alcançou seu coração E o arrancou do mal Morreu por você Para te salvar e libertar Morreu por você Para te ver sorrir Te ver cantar Morreu por você Prova de amor maior não há Morreu por você Morreu por você Quis todo o seu sangue derramar Morreu por você Para sua vida resgatar Morreu por você Prova de amor maior não há Morreu por você 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 O Filho de Deus Tornou-se um pobre servo Um escravo meu De verbo se fez carne Buscando humilhação Querendo o calvário Que digno é Que digno é Que digno é E nós Por tuas dores Por tuas dores na cruz Os olhos assombrados Cristo Cristo Assistam Assistem Desolados Enlouquece Seu Deus Que por amor Que por amor Se esqueceu Que digno é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, espírito, força e coragem quero ter Vem levantar-me, sustenta as minhas mãos Regue-me do chão e derrama sobre minha efusão Vem Espírito, força e coragem quero ter Vem levantar-me, sustenta as minhas mãos Regue-me do chão e derrama sobre minha efusão Vem Espírito, vem com poder Realiza a tua vontade, faz em mim teu querer Vem Espírito, vem com poder Realiza a tua vontade, faz em mim teu querer Vem Espírito, vem com poder Realiza a tua vontade, faz em mim teu querer Vem Espírito, vem com poder Realiza a tua vontade, faz em mim teu querer Vem Espírito, vem Espírito Vem Espírito, vem Vem Espírito, vem Espírito, vem Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem É loucura muito minha, Senhor Esperar que o teu amor Depois de todos os desmandos, me aceite como sou É loucura, muito minha senhor, esperar com terno ardor Que em minhas limitações faça loucuras de amor Águia não sou meu senhor, dela trago tão somente o olhar E também no coração, aspiração do seu voar Quero em meu posto ficar, afitar o sol do amor Passarinho é o que eu sou, nas mãos do meu senhor E quando a vida, senhor, o sol do amor se ausentar Não vou me preocupar, porque sei, por entre as nuvens ele está a brilhar E em mim, nascerá, senhor, do amor a perfeita alegria E em tuas asas, então voarei na mais perfeita harmonia Águia não sou meu senhor, dela trago tão somente o olhar E também no coração, aspiração do seu voar Quero em meu posto ficar, afitar o sol do amor Do amor Passarinho é o que eu sou, nas mãos do meu senhor Águia não sou meu senhor, dela trago tão somente o olhar E também no coração, aspiração do seu voar Voar, voar, quero em meu posto ficar, afitar o sol do amor Do amor Passarinho é o que eu sou, nas mãos do meu senhor Passarinho é o que eu sou, nas mãos do meu senhor Povo meu que te fiz eu, dizem que te contristei Porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei Preparei-te pela terra, tua cruz para o teu rei Deus santo, Deus forte, Deus imortal Vem de bênção Vem de bênção De bênção De bênção Deus santo Deus forte, Deus imortal, rei de verdade de Deus. Deus forte, Deus imortal, rei de verdade de Deus. Deus matei, tu porém me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, rei de verdade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, rei de verdade de Deus. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais pude eu ter feito, em que foi que eu te voltei? Deus santo, Deus forte, Deus imortal, rei de verdade de Deus. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, rei de verdade de Deus. Deus te abriu. 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 Amém. 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 Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido Por isso sinta-se amado e querido Pois é o meu amor que cura a sua dor Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado Por isso sinta-se querido e amado Pois é o meu amor que cura a sua dor Que cura a sua dor, cura a sua dor Meu amor, cura a sua dor Amém. Por onde eu ando, sinto tua presença Em todos os lugares, estás sempre perto de mim Em minhas escolhas, vens me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar Me ajudas a acertar e na tua direção caminhar Como seria a minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos, se o teu espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração Coração, sagrado coração Coração, sagrado coração Por onde eu ando, sinto tua presença Em todos os lugares, estás sempre perto de mim Em minhas escolhas, vens me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? E me ajudas a acertar e na tua direção caminhar Como seria a minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos, se o teu espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o meu porto seguro O melhor lugar de estar é no teu coração Coração, sagrado coração Coração, sagrado coração Coração, sagrado coração Deus vê o coração Deus vê o coração Sonda com a compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr Ele não pode pôr limites no seu amor Pois sabe até onde vai todo pecador Lágrimas Lágrimas são suor Lágrimas são suor De almas que lutam só Só Deus Só Deus Pode entender O que lhe causa dor Pensa no seu amor Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor E creia Ele é fiel Justo é o seu amor Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passaram Todo o pecado vencer Um novo homem vai nascer Música Deus vê o coração Ele sonda com a compaixão E sabe o tamanho da sua dor Ele não pode pôr E diz o seu amor Pois sabe até onde vai Todo pecador Lágrimas As lágrimas são suor De almas que lutam só Só Deus pode entender O que lhe causa dor Pensa no seu Senhor Recorra ao seu amor E creia que Ele é fiel Justo é o seu amor Pare de se maltratar Não queira aos outros culpar Não queira aos outros culpar Diga por hoje não Por hoje eu não Eu não vou mais pecar Estenda a sua mão E abra o seu coração Volta pro seu Senhor E se abra a restauração Com Cristo você vai superar Todas as barreiras passaram Todo o pecado venceu Um novo homem vai nascer Amém 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 Redenção Jorrou daquela cruz Salvação Salvação Que enfim nos alcançou Amém 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 O perdão em Teus olhos encontrei Me salvou, me resgatou, justificou Não poupou Seu próprio Filho Entregou por amor Para tirar condenação Que pesava sobre mim O perdão em Teus olhos encontrei Refúgio, só Tu és bondade Só Tu és verdade, Senhor Só Tu és minha paz Só Tu és esperança Só Tu és graça e amor O perdão em Teus olhos encontrei Jesus me resgatou Jesus me salvou Tua luz brilhou Treva dissipou O caminho abriu Nos ressuscitou Jesus me resgatou Jesus me salvou Jesus me salvou Jesus me salvou Tua luz brilhou Treva dissipou Treva dissipou O caminho abriu Nos ressuscitou Meu Deus Tua luz brilhou Tua luz brilhou Tua luz brilhou Tua luz brilhou Maburn Oh, 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 oh Jesus 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 me resgatou Jesus me salvou A luz brilhou Treva de seu amor O caminho abrir Nos ressuscitou Jesus Me resgatou Jesus Me salvou Tua luz brilhou Treva de seu amor O caminho abrir Nos ressuscitou A luz brilhou 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 Diante da cruz Só posso exclamar Eu sou Eu sou Toma minhas mãos Te peço Toma meus lábios Te amo Toma minha vida Ó Pai Teu sou Teu sou Teu sou Teu sou Teu Que posso Teu sou Teu sou Teu sou Teu sou Teu Teu sou Teu sou Teu sou Eu sou Eu sou Eu sou Se alguém duvidar de ti Dizendo que não amas E pelos erros teus Julgar o teu viver Não desanimes, não Deus vê teu coração A menor intenção De ser melhor Já é amor Desde um sorriso A um olhar Sim, é amor Se a imagem e semelhança Amado amor Foste criado Então Dos teus atos O mais sincero E natural É o teu Amar Eu pergunto Se existe Alguém Aqui é Que nunca falhou Na vida Ou arrependido Quis voltar atrás Não importa Não importa se tu És pecador Que às vezes Sem forças Quer lutar O caminho De Deus É teu Lugar Jesus Jesus Disse Ninguém Te condenou Nem mesmo Eu Condeno A ti Vá E não Tornes A Pecar Todo Ouro Todo Mundo Não Pode Comprar O Que tu Tens Pra Dar Precioso És Ao Teu Senhor Toma Posse Comigo E Diz Deus Me Amar Sou Capaz De Amar Pois Deus Me Amar Eu Nasci Pra Amar Eu Pergunto Se Existe Alguém Aqui Que Nunca Falhou Na Vida Ou Arrependido Quis Voltar Atrás Não Importa Se Tu És Pecador Que Às Vezes Sem Forças Quer Lutar O Caminho De Deus É Teu Lugar Jesus Jesus Disse Ninguém Te Condenou Nem Mesmo Eu Condeno A Ti Vai E Não Tornes A Pecar Todo Ouro Do Mundo Não Pode Comprar O Que Tu Tens Pra Dar Precioso És Ao Teu Senhor Toma Posse Comigo E Diz Deus Me Amar Sou Capaz De Amar Pois Deus Me Amar Me Amar Eu Nasci Pra Amar Deus Me Amar Amar Capaz De Amar Pois Deus Me Amar Me Amar Eu Nasci Pra Amar 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 Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô, meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Andei por ti o caminho E com as andorinas Eu vim fazer meu filho Em tua casa e repousar Embora eu me afastasse E andasse desligado Meu coração cansado Resolveu voltar Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Alô, meu Deus Fazia tanto tempo Eu não mais te procurava Alô, meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Gastei a minha herança Comprando só matéria Descone a minha esperança De outra vez De outra vez te encontrar Voltei arrependido De coração ferido Mas volto convencido E este é o meu lugar E este é o meu lugar Eu não me acostumei Nas terras onde andei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei As estrelas são tão blue Eu não me acostumei com as terras são tão blue Eu não me acostumei com as terras são tão blue Eu não me acostumei com as terras são tão blue Eu não me acostumei com as terras são tão blue Eu não me acostumei com as terras são tão blue Digno de toda a glória Digno de toda a honra É o Senhor Jesus que vive e reina está aqui É o Senhor Jesus que vive e reina está aqui Me rendo aos teus pés para adorar-te E próximo ao teu altar para exaltar-te Levanto as minhas mãos para louvar-te Pois em tudo é Senhor Tigro de toda a glória Tigo de toda honra É o Senhor Jesus Que vive e reina está aqui É o Senhor Jesus Que vive e reina está aqui Me rendo aos Teus pés Para adorar-Te Me prostro ao Teu altar Para exaltar-Te Levanta as minhas mãos Para louvar-Te Sim, tudo é Senhor Me rendo aos Teus pés Para adorar-Te Me prostro ao Teu altar Para exaltar-Te Levanta as minhas mãos Para louvar-Te Pois em tudo é Senhor Proclamamos ao mundo Tudo é signo Senhor Onde tu? 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 Vem a mim, se estás com sede Prosta-te aos pés da cruz, sacia-te Vem a mim, se estás com sede Prosta-te aos pés da cruz, sacia-te Quero me esvaziar de tudo o que sou Me preencher de Ti, Senhor Quero me esvaziar de tudo o que sou Me preencher de Ti, Senhor Água que cura, água que limpa Água que jorra, coração de Deus Água que cura, água que limpa Água que jorra, coração de Deus Dessa água beberei Sei que jamais eu terei Dessa água beberei Sei que jamais eu terei Quero me esvaziar Quero me esvaziar de tudo o que sou Me preencher de Ti, Senhor Me preencher de Ti, Senhor Água que cura, água que limpa Água que jorra, coração de Deus Água que cura, água que limpa Água que jorra, coração de Deus Dessa água beberei Sede jamais eu terei Dessa água beberei Sede jamais eu terei Dessa água beberei Dessa água beberei Dessa água beberei Dessa água beberei Um entorno Dessa água beberei Deixar-me seduzir Guiado pelo Espírito de amor Quero me derramar em Ti, Senhor Entregue em Tuas mãos O resto do meu coração Vai ser preciso refazer Cada parte do meu ser Molda-me, cura-me, Senhor Jesus Molda-me com Tuas mãos, Senhor Jesus Molda-me, curta o mal que existe em mim Já não sou mais eu quem vivo É Cristo quem habita em mim Já me decidi Deixar-me seduzir Guiado pelo Espírito de amor Quero me derramar em Ti, Senhor Entregue em Tuas mãos O resto do meu coração Vai ser preciso refazer Cada parte do meu ser Molda-me, curta o mal que existe em mim Molda-me, cura-me, Senhor Jesus Molda-me, curta o mal que existe em mim Já não sou mais eu quem vivo Cristo quem habita em mim Molda-me, curta o mal que existe em mim Se aos pés da tua cruz Já me encontro Mas mesmo assim Não compreendo Tanto amor por mim Se já me falta O entendimento Resta-me agora Um grande amor por ti Pois tudo mais me foi tirado Não quero estar somente aos pés Da cruz Pois me mostrasse o quanto mais posso ir Não quero estar somente aos pés Da cruz Pois me mostrasse o quanto mais posso ir Quero agora Teu nome santo Clamar Pois nada sou Se comigo Tu não estás Sei não mereço Que te voltes Que te voltes para mim Mas aí do alto da cruz Sei que me olhas E me queres junto a ti Baby Não quero estar somente aos pés Da cruz Pois me mostrasse o quanto mais posso ir Não quero estar somente aos pés Da cruz Pois me mostrasse o quanto mais posso ir Pois me mostraste o quanto mais posso ir Que tens por mim Jesus 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 Eu preciso de ti Meu Senhor, eu preciso de ti Quero caminhar contigo E não mais andar sozinho Eu preciso de ti Eu preciso de ti Meu Senhor, eu preciso de ti Quero caminhar contigo E não mais andar sozinho Eu preciso de ti Por isso vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Vem curar as minhas feridas Perguntar-me com nova vida Inundar-me com o teu amor E fazer-me crescer em tua graça Senhor, Senhor Eu preciso de ti Meu Senhor, eu preciso de ti Quero caminhar contigo E não mais andar sozinho Eu preciso de ti E não mais andar sozinho E não mais andar sozinho Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Vem curar as minhas feridas Vem curar as minhas feridas Fecundar-me com nova vida Inundar-me com o teu amor E fazer-me crescer Em tua graça, Senhor Eu preciso de Ti Meu Senhor, eu preciso de Ti Quero caminhar contigo E não mais andar sozinho Eu preciso de Ti Quero caminhar contigo E não mais andar sozinho Eu preciso de Ti Obrigado Depois disso, não dá mais pra voltar Tem jeito Não dá Não dá mais pra voltar O bar está em alto ar Não dá mais pra voltar O bar está em alto ar Não dá mais pra voltar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus É o amor de Deus É o amor de Deus Não dá Nem mais pra voltar 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 O bar é Deus E o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor Mas eu preciso dizer que não dá Nem mais pra ver o porto que era seguro Eu sou impulsionado A desbravar um novo mundo Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor de Deus Não dá mais pra negar O mar é Deus e o barco sou eu E o vento forte que me leva pra frente É o amor É o amor De Deus É o amor É o amor Assim diz o Senhor Sem vezes mais Eu te dou De tudo que perdeu E por mim abandonou Assim diz o Senhor Sem vezes mais Sem vezes mais Eu te dou De tudo que perdeu De tudo que perdeu E por mim abandonou Eu te dou Abro mão de tudo Abro mão de tudo De tudo que tenho e sou Abro mão de tudo Abro mão de tudo De tudo que tenho e sou Pra onde eu irei, só tu tens palavras de vida eterna A quem seguirei, se tu és o maior tesouro que eu encontrei Pra onde eu irei, só tu tens palavras de vida eterna A quem seguirei, se tu és o maior tesouro que eu encontrei Abro mão de tudo, abro mão de tudo, de tudo o que tenho e sou Eu vou passar pela cruz, vou deixar tudo o que sou Eu vou passar pela cruz, vou deixar tudo o que sou Em nome de um Deus que por mim se despojou E numa cruz por amor se entregou Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou Abro mão de tudo, abro mão de tudo, de tudo o que tenho e sou Abro mão de tudo, abro mão de tudo, de tudo o que tenho e sou Assim diz o Senhor Cem vezes mais eu te dou Cem vezes mais eu te dou De tudo o que perdeu e por mim abandonou Assim diz o Senhor Cem vezes mais eu te dou De tudo o que perdeu e por mim abandonou Cem vezes mais eu te dou Cem vezes mais eu te dou Cem vezes mais eu te dou Cem vezes mais eu te dou